O policial militar que estava desaparecido na Baixada Santista, que já tinham prendido até os culpados, mas o corpo ainda não tinha sido encontrado. Pois é, acaba de ser encontrado, eu tenho as primeiras imagens do local. Padula, o que é novidade nessa história? O corpo agora encontrado, muda alguma coisa? Ou já todo mundo envolvido no caso preso já foi? E o porquê que esse policial foi morto e colocado dessa forma? Ele entrou num local onde a bandidagem dominada e foi morto? Ele foi procurar algo ali? Me conta. É isso, Dudu. A gente está vendo com exclusividade imagens não mostradas e nenhuma outra emissora. Apenas aqui no Brasil, 40 graus, portanto, é uma imagem exclusiva. A polícia encontrou na manhã de hoje o corpo de Luca Angerami, de 21 anos, que estava há mais de um mês, exatamente 36 dias, desaparecidos, Dudu. Depois de ter sido visto pela última vez, entrando então em uma boca de fumo, uma biqueira ou um ponto de tráfico de drogas no Guarujá, na Baixada Santista. Segundo as informações, Dudu, ele teria então ido descansar, como a gente já noticiou várias vezes, até que foi reconhecido por ser um policial. Só que, Dudu, vários detalhes desse caso chamam a atenção, porque apesar dele ter sido encontrado, dele ter desaparecido há 36 dias, o corpo não estava em decomposição, Dudu. Portanto, foi muito fácil fazer o reconhecimento do corpo por conta das tatuagens. Mas se você diz por conta das tatuagens, por que não reconheceu pelo rosto, Lucas? Porque o rosto desse policial estava completamente desfigurado. Segundo as informações, Dudu, esses criminosos mantiveram então esse policial em cárcere privado até os dias, muito provavelmente até o final dessa semana, quando então decidiram descartar o corpo dele em um cemitério clandestino. Inclusive que nós trouxemos aqui que até o dia 14, oito corpos tinham sido localizados e aproximadamente nove homens presos. Nove, mas faltam mais dois que têm então o pedido de prisão temporária e ainda não foram localizados pela polícia. Dudu, a motivação é aquela que já trouxemos há muito tempo. Por ser reconhecido por policial, os criminosos decidiram então, de uma certa forma, retalhar ali até mesmo as operações que vinham acontecendo na Baixada Santista. Decidiram então mantê-lo em cárcere privado, segundo as primeiras informações, até torturá-lo, muito provavelmente, até então quando o corpo foi descartado nesse cemitério clandestino na Vila Baiana. Através de uma denúncia anônima, os policiais então conseguiram chegar até esse local e aí então, como a gente vê com exclusividade, encontraram o corpo do PM sem roupa, amarrado e com o rosto completamente desfigurado. Dudu, as investigações continuam para tentar pelo menos entender a dinâmica do caso que vitimou então o soldado de 21 anos. Dudu, tá certo, olha...